Olá, bem-vindo ao Iluminuras. Hoje celebramos 70 programas gravados e nesta edição especial estamos aqui na Biblioteca Nacional de Brasília. E a nossa convidada de hoje adora contar histórias para crianças e adolescentes. Além de escrever os livros, ela também ilustra. Eu converso agora com Marília Pirillo. Marília Pirillo nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no ano de 1969. Formada em publicidade e propaganda, em 1995, ilustrou seus primeiros livros infantis. Três anos depois, criou o Estúdio de Ilustrações Laboratório de Desenhos. Atualmente, Marília revide e trabalha no Rio de Janeiro. Olá, Marília. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui na Biblioteca Nacional de Brasília. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, primeira vez em Brasília. E a experiência já está como aí? Foi um... nós tivemos uma oficina agora, da qual eu fui convidada a participar. Projeto Unido Uniler, todas as letras. Uma oficina que foi voltada para professores, mediadores de leitura, bibliotecários, todas as pessoas que trabalham com contação de história para criança, falando sobre leitura e vínculo afetivo. Marília, qual a importância aí de se estabelecer um vínculo afetivo entre o leitor e o mediador do livro, né? Para se estabelecer esse gosto pela literatura. Então, o foco desse projeto Unido Uniler é justamente colocar a luz sobre essa questão de que o momento da leitura, seja entre o pai e o filho ou a mãe, ou até mesmo um mediador, um bibliotecário, um professor. É um momento em que você dá uma atenção para a criança, né? Além de presenteá-la com história. E história, todos nós, seres humanos, gostamos de ouvir. Então, hoje você é escritora também, ilustradora, mas um dia já foi leitora, né? E como que começou esse contato com a literatura? O meu vínculo mesmo como leitora aconteceu dentro da escola, aconteceu na biblioteca da escola. Eu era uma menina tímida, eu tinha poucos amigos, não circulava muito bem dentro da escola e me lembro que na hora do recreio, eu pedi asilo dentro da biblioteca. Um bom asilo, né? Um ótimo asilo. E dei a sorte de encontrar lá verdadeiros tesouros da literatura infantil e juvenil que me fizeram ir me apaixonando pelos livros. E a imagem, na verdade, sempre me acompanhou. Eu gosto de dizer que todo mundo desenha. E todo mundo desenha desde que conseguiu segurar um lápis e um papel, né? E a diferença de nós, ilustradores e desenhistas que trabalham com a imagem, é que a gente não parou de desenhar. Que a maioria das pessoas, né? À medida que vai crescendo... Começam a alfabetização e vai deixando de lado. Vai abandonando a sua expressão gráfica que é através do desenho, né? Que é uma maneira de expressão. A gente que continua, né? Acaba envolvido e trabalhando com isso. E eu comecei a trabalhar com livros para crianças e jovens como ilustradora. Isso em 1997. E lá vai coquinho. E depois disso, dez anos depois, quase dez anos depois, publicou o seu primeiro livro. Como que foi transitar de só ilustrar, só não, né? Porque já é uma arte. Mas também escrever os livros. Porque eu acho que a paixão mesmo é por contar histórias. Que eu falei, eu gosto de contar histórias. E a ferramenta que eu tinha primeiro era a imagem. Depois, mas eu tinha vontade de também escrever essas histórias. Só que eu gosto de dizer que eu não sabia se eu sabia escrevê-las, né? E quando a gente não sabe se sabe, a gente vai procurar quem sabe para ver se ensina a gente como é que faz. E foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar algumas oficinas de criação literária, né? Para me sentir até por uma questão de segurança, né? Para me sentir segura e tal. E isso levou um certo tempo, né? E o meu primeiro livro saiu, que foi o Baratinada. Que é de 2008. Então, são quase dez anos depois do primeiro livro ilustrado que eu fiz. De que se trata o Baratinada? O Baratinada é um juvenil. É sobre uma menina que é filha única. E os pais estão se separando. E ela está baratinada. Ou seja, ela está como uma barata tonta. Porque ela vai ter que escolher se ela vai continuar morando com o pai ou com a mãe. E qualquer uma das escolhas é muito dolorida para ela e para os pais. Então, é esse conflito. E depois eu escrevi o Bagunce e Arrumação. Que também é um infantil. Que eu também ilustro. Que é a questão da ordem e da desordem. E como existem, as duas existem e podem estar em equilíbrio. E como esse equilíbrio é importante. Quer dizer, eu não vou escrever um livro dando moral. Você tem que ser ordeira, né? Não pode fazer bagunça. Muito pelo contrário. Eu digo, faça toda bagunça que você quiser. Depois você guarda. Depois você bagunça de novo. E assim vamos. O mais recente é o Passarim de Barros, né? Como que surgiu a inspiração? Você conheceu a obra de Manuel de Barros e resolveu se expressar. Eu fiquei encantada com a obra do Manuel de Barros. E eu fiz esse pequeno despropósito, que é escrever esse livro, que é uma homenagem ao poeta Manuel de Barros. Eu fiz uma criação em forma de poesia em que eu me aproprio da linguagem do Manuel de Barros, que é uma linguagem toda própria, que ele chama de Idioleto Manoelês. E eu resolvi escrever uma possível infância dele, que é uma ficção, que não é a infância dele de verdade, em forma de poesia, no Idioleto Manoelês. A minha intenção com esse livro, na verdade, é divulgar a obra do Manuel de Barros, principalmente dentro das escolas. Seria como uma introdução à obra do poeta, que vai fazer 97 anos. E quando já toda gente pensava que o menino só prestava pra nadices, fez um bico soprador e espremeu do peito um piado doce de melodia. O assobio vingou em vigoroso canto, abençoando a paisagem. Aleluia! Até os grilos e sapos emudeceram de espanto. E embora não passasse de um pequeno depenado, tinha dentro música de encher a casa, de fazer a mãe sorrir de alegria em dia de sol e doer em lágrimas quando chuva. Agora, falando de imagem agora, o 60 Contos de Minutos, inclusive, foi premiado, né? Isso. Ele tem uma imagem bastante comentada aí por leitores na internet, né? Que tem um formato aí de agenda. É. Fala um pouquinho dele. O 60 Contos de Minutos são mini-contos, realmente curtos, um, dois parágrafos no máximo, voltados todos com a temática para os adolescentes. Uma temática, assim, bastante variada nos contos. E eu queria, quando eu pensei junto com a editora no projeto gráfico do livro, que fosse um moleskine, um caderninho de anotações, onde a gente escreve alguma coisa, como uma agenda, escreve um pouquinho do sentimento, de um episódio do dia, algo que passou. E eu me preocupei também em colocar dentro do livro pequenas ilustrações, né? Que são como aquelas que a gente faz na beirada do caderno, na beirada da agenda, enquanto a gente está conversando ou está esperando, esperando, assistindo o que a professora está falando e faz aquelas anotaçõezinhas. E eu gosto muito, quando eu visito as escolas, que eu consigo conversar com os alunos que leram os meus livros. E aí eu tenho uma resposta do que eles sentiram, o que eles acharam, dúvidas que eu posso esclarecer. Para mim, é incrível. O contato direto com o leitor e o mediador, ele rende frutos também, né? É uma maneira de eu divulgar sempre o meu trabalho, é importante. É uma maneira de eu divulgar também possibilidades de trabalhar o livro. Às vezes, eu faço oficinas para os professores, eu tenho sugestões de como eles podem explorar aquela leitura, links que eles podem fazer com outros livros e outras leituras, filmes. Porque a gente também vive numa era multimídia, né? Então, às vezes, você tem o livro, mas você também tem um filme, você também tem um jogo, você tem outras plataformas. E como linká-las e fazer um trabalho mais global. Certo. E agora, projetos para o futuro? São muitos. São muitos os projetos. Quero frutificar os livros, né? Tenho alguns, vários na gaveta, esperando um pouquinho mais do meu tempo de dedicação. Para completá-los, dar aquela polida final, aquele brilho. E aguardem, porque eu espero conseguir realizá-los. Ok. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco, eu volto à Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno e vamos conversar com o advogado Paulo Thompson Flores. Não saia daí! Paulo, primeiramente, obrigada pela sua presença aqui conosco, no Iluminuras. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre algo muito prazeroso falar sobre literatura. Então, realmente, para mim foi uma satisfação muito grande receber o convite. Estou aqui com muito prazer. Agora, o interessante é que o seu contato com esse universo literário começou bem cedo em casa. Seu pai deixou aí uma biblioteca completamente recheada de livros, né? O meu pai realmente tinha um hábito de leitura tremendo, não só de obras jurídicas, ele era um advogado muito estudioso, mas também de literatura em geral. Então, ele deixou coleções aí de, por exemplo, Balzac completo, literatura francesa, muitas coleções, muitos autores importantes. E, desde a mais tenra infância, eu me acostumei. Eu criei esse hábito da leitura, o meu irmão da mesma maneira. Então, realmente, a minha casa é um universo de livros. Quinze mil livros. É, eu diria que meu pai deixou doze mil livros jurídicos. E, afora isso, talvez alguma coisa aí de cinco, seis mil livros de literatura. Eu tenho hoje na minha casa, né? Eu tenho hoje na minha casa alguma coisa próxima de cinco mil livros. Entre jurídicos e literatura. Agora, é uma paixão que veio de pai, passou para filho e continua na família. Continua na família. Todo mundo tem o hábito de leitura. Eu costumo dizer que a minha casa tem livro por tudo que é canto. O único lugar que eu nunca encontrei livro ainda é dentro da geladeira. Mas acho que ainda vai acontecer de haver algum livro na geladeira. Afora isso, tem livro por tudo que é lugar que você possa imaginar. E você é bem eclético, né? Quanto ao tipo de leitura. Realmente, sou muito eclético. E leio, normalmente, três, quatro livros simultaneamente de gêneros variados. Um pouco conforme o estado de espírito. Pode ir de Sartre, Adam Brown. Pode ir do Best Seller, uma obra de filosofia. E como não se perder em meio a leituras assim tão diferentes? É, aí eu até não saberia dar uma resposta muito objetiva. A verdade é que eu não me perco, né? Vai dependendo do estado de espírito. Normalmente, à noite, eu leio dois desses livros que eu estou lendo. No fim de semana, leio todos que eu estou lendo. Leio um pouco de cada um, um capítulo de cada um. E, às vezes, é dependendo do interesse, né? Alguns livros, às vezes, pegam do início e não conseguem parar antes de terminar. Mas o que eu acho que é importante, realmente, principalmente na área do direito, é esse hábito de leitura. Por quê? Qual que é a relação dos dois? Porque eu acho que ele cria, a leitura, ela cria algumas coisas que são muito úteis na atividade jurídica, principalmente na atividade de advogado, que é a minha atividade fundamental, e a atividade de professor, da vocabulário. Realmente, se obtém um vocabulário muito grande, que é um dos problemas, eu como professor, vejo, por exemplo, nos meus alunos. Muitas vezes, a dificuldade de se expressar. Então, a leitura supra, em grande parte, isso. A da sinomínia, variedade de vocábulos, construção de frases, metáforas que se pode utilizar num trabalho jurídico, citações de passagens interessantes. Então, eu acho que a literatura tem tudo a ver com o desenvolvimento das habilidades que se exigem hoje de um profissional do direito. Agora, no caso do profissional de direito, seria mais interessante ler os best-sellers ou os clássicos? O que você recomenda? Que tipo e que autor também? Não, eu acho que deve ler quase que de tudo. Eu acho que os best-sellers têm o seu papel também. Às vezes, ilustram algumas situações e sempre se pode tirar... Porque, em todos os segmentos da literatura, há obras boas e obras ruins. Há best-sellers de qualidade e há best-sellers realmente que não trazem nenhum proveito. Assim como há obras, às vezes, pretensamente sérias, que, na verdade, não agregam coisa nenhuma. Então, eu acho que, na verdade, a leitura pode... tem espaço para a literatura em geral. O best-seller, para mim, ele funciona um pouco assim como um elemento de limpeza interna para espairecer. Uma leitura mais pesada, uma leitura mais carregada, uma situação um pouco de tensão, alguma coisa qualquer. O best-seller é um instrumento ali que deixa um pouco mais... Spirece. Spirece. Então, ele tem esse papel. Agora, como eu digo, best-sellers bons. Agora, você falou de livros que prendem a leitura. Qual o livro da área de direito que seria obrigatório e que tem essa literatura mais leve? Bom, a leitura, digamos assim, específica na área do direito para o estudante, leitura obrigatória, está a área diretamente ligada, vamos dizer assim, com a área de interesse naquele momento. Ou seja, para o estudo daquela disciplina que ele está cursando naquele semestre, haverá vários livros que precisam ser lidos. Aí, pelo seu conteúdo jurídico, para subsidiar o professor na sala de aula. O professor, por mais dedicado, por mais sábio que seja, ele não consegue deter todo o conhecimento jurídico da sua área. O conhecimento do direito está nos livros. É lá que está depositado. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós não usamos grandes instrumentais, grandes mecanismos tecnológicos. Nós não temos ressonância magnética, não temos tomografia computadorizada. O nosso laboratório é a biblioteca, os nossos instrumentos são os livros. Então, na leitura jurídica, é difícil o livro que prenda tanta atenção, porque a leitura jurídica é um pouco pesada. Mas há algumas obras, digamos assim, dentro do direito, que são obras colocadas, obras menores, menores de tamanho, mas que trazem mensagens importantes e que prendem atenção. Por exemplo, eu recomendo a todos que estão iniciando, por exemplo, Rui Barbosa, A Oração aos Moços, que tem ali um grande conteúdo ético, um livro pequeno, com uma leitura extremamente agradável, extremamente culta, mas ao mesmo tempo agradável. Os Dez Mandamentos do Advogado, Eduardo Couture, jurista uruguaio. Também é uma leitura, dentro de uma leitura técnica, extremamente leve, agradável, e que dá uma série de mensagens importantes, por exemplo, para quem vai exercer a advocacia. Mais ou menos, agora, a leitura em geral é uma leitura pesada. Dificilmente se pega um livro de direito para ler do início ao fim. É um processo... Mais é consulta, vai estudar um ponto... No exercício da advocacia, vai estudar um ponto determinado. Como estudante no curso de direito, vai estudar o conteúdo daquela disciplina que ele está cursando. E no mundo da ficção, que autor você acha que seria indispensável, que ajuda aí também no dia a dia do advogado? O autor mais conhecido, na área, vamos dizer, de ficção, de best-seller, inclusive, que liga as histórias, tem um fundo sempre jurídico, principalmente o exercício da advocacia, o John Grisham. A primeira obra, a firma, e depois uma série de outras obras que tratam de questões judiciais, de julgamentos, basicamente dentro do modelo americano, que não é muito similar ao nosso, mas, de qualquer maneira, eu percebo, por exemplo, que ele desperta muito a atenção no jovem, a curiosidade e até mesmo, muitas vezes, o interesse mesmo pela advocacia. É bastante interessante, até, eu acho assim, no ensino médio, a pessoa entender um pouquinho do que se trata a advocacia. Mas é ficção, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre o John Grisham. John Grisham está entre os escritores mais lidos nos Estados Unidos. Ele é ex-político e advogado aposentado. Incentivado por sua mãe, desenvolveu cedo o hábito da leitura, o que o influenciou na escolha do direito como profissão. É especializado em defesa criminal e processos por danos físicos. Escreve nas horas vagas. Em 1989, lançou seu primeiro livro, Tempo de Matar. Seus livros giram sempre em torno de questões de advocacia e geralmente criticam nuances do sistema judiciário americano e das grandes firmas de direito. Ao redor do mundo, o autor já vendeu mais de 250 milhões de exemplares, com títulos traduzidos para mais de 29 línguas, sempre figurando nas listas dos mais vendidos. Agora, falando da sua obra, Direito Civil Parte Geral, o que o aluno ou o advogado pode encontrar aqui? Bom, a parte geral do direito civil, ela na verdade pode ser usada em outro nome. Ela é a Teoria Geral do Direito Civil. O que significa que ela trata dos princípios fundamentais do direito civil que se aplicam a todos os ramos do direito civil, da chamada parte especial. Então, ela tem os princípios gerais do direito de família, do direito contratual, do direito das sucessões, do direito da empresa. Ela contém o conjunto dos princípios gerais. Por isso que se chama parte geral. E ela trata especificamente, ela tem três títulos, onde trata das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, que são os elementos que compõem a relação jurídica. Esse é o conteúdo, na parte geral, é o conteúdo do livro. E qual seria a diferença do seu livro para os outros também, que tratam da mesma parte? Eu procurei. Ele é um livro que é fundamentalmente voltado ao estudioso do direito, desde o nível de estudante de direito. Eu procurei fugir um pouco do que se vê na maioria dos manuais que existem. Que são bem escritos, mas, em geral, são superficiais. Quando há uma questão realmente problemática, fogem daquela questão. Então, eu procurei somar duas coisas. De um lado, aprofundar os temas. Por isso, ele chegou a 929 páginas. Mas, também, aliando a isso, uma linguagem clara. Ou seja, uma linguagem que seja compreensível para qualquer operador do direito, inclusive para o estudante. Eu leciono essa matéria. São alunos de segundo e terceiro semestre. E a linguagem que eu utilizei, os exemplos que eu utilizo, são perfeitamente adequados para a compreensão desses temas, mesmo que mais profundos. Esse é o diferencial que eu diria que ele tem em relação à maior parte dos manuais disponíveis hoje no mercado. Quer dizer, embora seja um pouquinho maior, ele se aprofunda e, ao mesmo tempo... A linguagem é clara. Você sabe que, muito bem que, muitas vezes, na área do direito, se utiliza muito aquele gongorismo de palavras difíceis, frases complexas. Eu procurei reduzir isso a uma linguagem realmente acessível, embora mantendo a técnica jurídica. Tem muitas citações em latim, mas, em todas elas, na nota de rodapé, tem a tradução, para que realmente permita que o aluno possa realmente compreender aquilo que está sendo ali colocado. Tá certo. Muito bem. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Iluminuras. Eu agradeço em dobro. É um prazer muito grande poder participar desse programa, extremamente interessante, que alia a literatura jurídica com a literatura geral. Os livros jurídicos são uma forma de literatura e devem ser assim encarados. Então, é um grande prazer estar aqui. com vocês. E o Iluminuras fica por aqui. Mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais. Tchau. 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 Tchau.